Música Senhoras e senhores, bem vindos a mais um vídeo, me chamo Junior Quadros Como vocês já viram, hoje eu vou apresentar pra vocês cada detalhe da Specialized Diverge E5 A versão de entrada aí do mundo grável da Specialized Mas antes, calma, já é inscrito aqui no canal? Claro que é, né? Não é mesmo? Então se tu não for, aproveita, te inscreve, eu tenho um recado muito importante pra te dar É claro, a gente vai falar aqui da Shopbike, que é quem emprestou esta bicicleta para eu gravar, mostrar aqui pra vocês E Junior, eu não quero uma Diverge, eu quero uma Teasel, bom, chama os caras da Shopbike Que tá aqui, né, o site deles e o Instagram na descrição do vídeo Conversa com eles, olha, eu sou inscrito do Bike Mundo, cadê o meu desconto? E eles vão te dar 5% de desconto na bicicleta Só na Teasel? Não, em qualquer coisa que venda naquela loja Quero comprar uma luva, quero comprar um óculos, quero comprar um gel proteico, um gel carbo, aliás Consigo? Consegue Então não perde a chance de pagar mais barato, até porque preço da Specialized é tabelado, não sei se tu sabe Então algumas lojas como a Shopbike criam essa forma de te ajudar a conquistar a bike que tu quer pagando menos Fechou? Chamou os caras? Segue eles no Instagram também pra dar aquela força pra nós, não é mesmo? E vamos então conhecer cada detalhe aí da Specialized Diverge E5 Bom galera, vamos começar então aqui como sempre, não é mesmo? Pelo principal, que é o quadro dessa bicicleta Aqui a gente tem o Specialized Diverge E5 Premium Aluminium Com cabeamento interno e eixo traseiro 12x142 O sistema de freios, inclusive aqui, né, seguindo a tradição aí das road bikes É no padrão flat mount, ou seja, não é o post mount E aqui no garfo nós já temos um garfo de fibra de carbono, fact carbon Com full, todo em fibra de carbono, né, ou seja, não é misto Com eixo 12x100 e padrão de freio aí também flat mount Aqui no cockpit nós temos um guidão que não é de gravel Aqui é a Specialized Manco, aqui eu vou ser sincero, né, não tem porque eu ficar passando pano aqui pra marca Deveria ter um drop, quem sabe na próxima vem com drop, né, afinal de contas a gente tá falando de uma gravel Mas galera, assim ó, já vou adiantar uma coisa pra vocês, tá O quadro aqui, ele é um quadro realmente de gravel É um frameset muito interessante, como vocês podem ver Cabeamento totalmente interno Tem suporte, ó, pra caramaiola, tanto aqui em cima do top tube Tem no seat tube, tem ali no down tube Esses furinhos aqui, ó, no garfo É pra te colocar suporte também, bagageiro e assim por diante Tem aqui atrás também, ó, suporte pra bagageiro Tem ali a furação pra bagageiro Ou seja, é realmente uma gravel Então, dos males, o menor Mas só se eu trocar o guidão pra um guidão flare De repente consegue até direto já Com o pessoal da Shopbike, ali caso tu compra essa bicicleta Do que tu trocar o garfo, por exemplo, não é mesmo? Mas vamos continuar O guidão que vem nela é o Specialized Shallow Drop De alumínio 6061 E ele tem as dimensões de 70% e 25% Então realmente é um guidão bem hold, digamos assim, né A mesa é uma Specialized de alumínio forjado em 3D Que tem ali 7 graus de inclinação E varia o seu tamanho de acordo com o tamanho da bicicleta Aqui a gente tem uma mesinha até que curta aí Pra modalidade, né, bem interessante Fita de guidão também da própria Specialized A gente tem aqui uma Specialized S Wrap E o selinho aqui é o clássico Body Geometry Bridge Saddle Com trilhos de aço, obviamente É aquele selinho que muita gente ama, muita gente gosta Por conta aí do seu conforto, né É um selinho boost, né Então ele é mais largo Tem aqui esse alívio de pressão central pra região do períneo Embora não seja vazado E ele é um selinho daqueles mais curtos, né Então tem aí uma ergonomia realmente muito gostosa O canote de selinho também de alumínio da própria Specialized Na medida 27.2 Falando aqui dos freios Vamos lá para as rodas, né Porque trocador e manete é uma coisa Freio é outra Aqui nos freios nós temos Tektro Mira Flat Mount A disco mecânico, obviamente Porque é uma bike bem mais de entrada É o mesmo freio tanto lá na frente quanto Aliás, tanto aqui na frente quanto lá atrás E os discos são também Tektro de 160mm Aqui na dianteira e também lá na traseira Como vocês podem ver é exatamente o mesmo conjunto de freio Agora sim, vindo aqui para os trocadores Nós temos aqui, ó Shimano Claris R2000 De 8 velocidades Então 16, né 2 por 8 Com duas coroas na frente Que a gente vai falar as medidas lá Junto com o pé de vela E o K7 já um pouco mais robusto Que eu também já mostro pra vocês Mas, Shimano Claris É aquele sistema do STI da Shimano clássico, né Que a gente tem as trocas de marcha bem sensíveis Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que funciona Pra quem nunca viu Deixa eu largar minha colinha aqui Ó, então eu pego o celular com essa mão Vem aqui, ó Aqui eu reduzo E aqui eu aumento Entendeu? Como é que funciona? Ó, reduzi E aumentei E aqui, obviamente, eu freio Shimano Claris sempre exclusivamente para freio a cabo, né Então tu pode usar tanto o freio ferradura Quanto o freio mecânico Como é o que temos aqui, né O freio a disco E agora que abriu o sol Deixa eu mostrar um detalhe aqui pra vocês da pintura Que é muito bonito esse grafismo, cara Muito clean Mas, obviamente, muito chamativo Esse verde Um verde petróleo, assim, sabe Cara, bonito de verdade Gostei bastante desse efeito aqui No garfo, né Esse grafismo com preto aqui Que é bem discreto E chama bastante atenção E vocês viram que lá dentro É no mesmo prata do Specialized, ó Isso é bem bacana Bem bonito Capricho aí Da Specialized Agora, falando aqui Do câmbio dianteiro Nós temos também Clarice M2000 De 8 velocidades E o câmbio traseiro Também Clarice De 8 velocidades Da série M2000 Já o K7 É um Sun Race De tamanho 1134 Pra que tu tenha redução aí Pra conseguir fazer grave Realmente essa bicicleta Porque transmissão Clarice Não é de grave, né É de hold Mas ele busca aí Tranquilamente O cog de 34 dentes E o pé de vela Também Clarice RS200 Ou seja É aquele Clarice mais básico Que tá escrito apenas Shimano Então Quase como se fosse Um non-series E a coroa 50 por 34 Que vai te dar uma redução De 1 pra 1 Que pode ser um pouco pesado Principalmente pra quem tá Começando no gravel Mas com um pouquinho de treino Tu consegue passar tranquilamente O central dela É um Shimano De 68 milímetros De largura Ponta quadrada E a corrente É uma KMC-X8 Já com Power Link Então É uma corrente Bem interessante Aqui nas rodas A roda Vem com aro Axis Elite Disque Obviamente Como vocês podem ver O pneu É um Specialized Pathfinder Sport Tanto aqui na frente Quanto lá atrás 700 por 38 Que tem uma cravatura Muito legal Que eu já vou mostrar Pra vocês E ela vem Com câmera de ar Júnior É tubeless ready? Eu acho que não Tá bom? Mas a cravatura É muito interessante Porque olha isso galera Tá vendo que ele tem Essa linha sólida Aqui no centro do pneu Isso É pra que tu tenha Uma rolagem No asfalto Igual a de road Ou seja Essa bicicleta Pra quem quer fazer trilha Não é legal Bem seriamente Nenhuma gravel é Mas muita gravel Hoje em dia Já tá passando pneu 700 por 48 700 por 50 Então realmente Pneus bem largos Ela tem um clearance Muito bom Como vocês podem ver Tá com pneu 700 por 38 E é um clearance Bom Então um 44 45 Provavelmente vai passar bem Mas Essa gravel É pra aquele ciclista Que é como eu Que não gosta De road bike Tá Mas anda muito No estradão Então tu pega Asfalto acidentado Tu pega estradão Terra batida Tu pega um buraco Ou outro Tu pega paralepípedo Então esse pneu Quando tu calibra Bem ele Ele fica com A área de contato Apenas essa linha Sólida aqui do centro Então tu vai ter Uma rolagem Excepcional E quando tu precisar De aderência Em um piso Mais acidentado Tu tem esses cravos Miúdos aqui Mais preeminentes Na lateral Que vão entrar Em contato com o solo E vão garantir Que tu não perca A aderência Ah e outra Lá embaixo Tá vendo Perto do central Tem mais um lugar Pra pôr Suporte caramela Lá também Então assim É um pneu Que ele vai ser Muito mais confortável Por ser 38 Enquanto que as road Estão usando 28 E muito mais robusto Então pra ti que anda Num asfalto Muito acidentado Uma estrada ruim De fato É um pneu Que vai te atender Com maestria E aí a questão Do drop Como eu falei Que é um ponto negativo Dessa bicicleta Não vir com guidão drop Até que dá pra entender Vamos supor Que essa bicicleta Ela tem um Frameset grável Que é a realidade Mas ela tem uma Configuração Monster speed Nem sei se isso existe Mas eu tô só Passando pra vocês A minha impressão Quando eu olho Pra essa bike É uma speed Robusta É uma speed Pra quem anda Em estrada ruim É uma speed Pra aquele cara Que não pode Comprar uma bike Toda lightweight Toda durinha Toda firmezinha Porque ele vai Sofrer na pedalada E vai estragar O equipamento Então essa bicicleta Vai atender bem Agora Chega de falar De componente Tentar defender E assim galera Às vezes parece Ah Júlio Tá defendendo Tá puxando o saco Não tô galera Eu tô passando A minha análise Realmente a minha impressão Que eu tenho Do produto E é isso Que ela me causa É uma baita gravel Do jeito que tá Não é Mas é uma bike Que realmente Tem uma base Muito boa Falo da geometria Rapidamente Porque o link dela Tanto da Shopbike Quanto da Specialized Tá aqui na descrição Do vídeo Pra quem quiser ver Cada detalhe melhor Principalmente de geometria Tá bom O ângulo da caixa De direção Não é tão aberto Quando a gente tá vendo Algumas gravel Ela tem 71.25 A gente tá vendo Gravel agora Com 70.8 70.5 Já de abertura A traseira dela Ela é uma traseira boa Ela tem 432 milímetros Aqui de comprimento Cara os passarinhos Estão enlouquecidos Aqui do meu lado Então ela tem uma traseira Curtinha De 432 milímetros Provavelmente Pra passar pneu largo Também Porque o clínice Lá da frente É bom E o de trás Aqui também É bastante capaz Como vocês podem ver Realmente comporta Pneu aí Bem mais largo Do que o que vem nela Por isso que a traseira Precisa ser um pouco Mais larga Inclusive por isso Que eles usaram Essa peça aqui Em CNC Pra possibilitar Espaço pra coroa E também Espaço pra pneu E o ângulo aqui Do City Tube Bem próximo Ao das MTBs Mais de uso misto De estradão Realmente 73 graus E meio Praticamente o mesmo Que a maioria Das marcas usam Em bicicletas Mais de estradão Então realmente É um frame set Grável Não é road É grável Mas pra ti Mais uma vez Quer uma road Pra treino Mas a tua estrada É muito complicada Cara Pega essa bike Que tu vai curtir Júnior Pra mim pegar Eu preciso saber o preço Beleza O preço dela Vou mostrar aqui Pra vocês agora Lembrando que a gente Tem desconto Com o nosso cupom De desconto Do Bike Mundo 10.990 11.000 reais Nossa Júnior Tá caro Bom Se tu acha caro Tu pode Melhorar esse preço Como eu falei Com o nosso cupom De desconto Mas assim galera Infelizmente É um preço alto Grável É cara Speed É cara É uma moda Que no Brasil Não gira tanto Então Quando a gente fala De uma bike Dessa modalidade E ainda mais Uma bicicleta Importada Obviamente Que os valores Vão ficando Cada vez Maiores Mas é uma bike Que eu considero honesta Eu acho que tá ok Eu dei uma voltinha nela Vindo lá do carro Até aqui Porque ela já vem Com esse pedal Com esse sistema De prender no pé Que é o Putz cara O firma pé Então eu vim com Ela dando uma voltinha Aqui pra ver A bike realmente Com uma ergonomia Muito gostosa Que ela despacha Muito bem no asfalto E ela tem Uma dinâmica Muito interessante Te passa realmente Segurança Pra acelerar com ela Independente de qualquer Que seja a situação Porque quem já andou De road sabe A road Ela é estranha Pra quem tá acostumado A andar de MTB A road é esquisita Eu não senti isso nessa Fechou? Agora chegou aqui No final desse vídeo E ainda não é inscrito É só tu clicar nessa bolinha Inscrito bike Mundo aparecendo aí No meio do vídeo Pra se inscrever Tem um vídeo Sugerido pra ti De cada lado Quero te agradecer Pela tua parceria Em mais esse vídeo E também Claro A Shopbike Pela parceria de sempre E por emprestar Mais uma bicicleta Aqui Pra gente fazer esse review Te vejo no próximo Um abraço E tchau, tchau E tchau E tchau